Música Ao contrário do Senado, que aprovou 50% das vagas nas universidades federais para estudantes de escolas públicas, com cota para negros, a USP não tem nenhuma política de inclusão racial. Para o núcleo de consciência negra, a democratização do conhecimento é fundamental para a sociedade. Existem diversas ações afirmativas que podem ser realizadas. Nós, o núcleo de consciência negra, defendemos as ações afirmativas do tipo cotas raciais com recorte social. Desse modo, você consegue gerar a inclusão de segmentos da população de baixa renda, com o componente de incluir também a diversidade cultural, étnica, racial da sociedade brasileira. O movimento também criticou a ausência de políticas de permanência aos estudantes que conseguem entrar na USP. Além de dar acesso à população, a universidade tem que criar as condições para que essas pessoas permaneçam na universidade, que não haja evasão. Isso pode ser feito através de moradia, que é um ponto interessante, não só do ponto de vista de dar as condições da pessoa morar na universidade, mas também do ponto de vista de colocá-la em contato com outras pessoas que vão somar conhecimentos diferentes e gerar um crescimento do pensamento crítico, do pensamento intelectual.